E aí galera que curte o nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. Na noite desse domingo dia 17, o apresentador Thiago Leifert iniciou a votação para essa formação de paredão. Karol, que é o anjo da semana, imunizou Isabela. Líderes da semana, Darlay e Elana, indicaram um like ao paredão. Vale lembrar que a votação da 7 foi aberta pessoal. Com 3 citações, Rodrigo foi o segundo imparedado. Tereza conseguiu 2 citações e completou o trio dessa berlinda. Quem vocês querem eliminar do jogo? Segundo o nosso canal, temos um resultado parcial sobre quem será eliminado nesta terça-feira. Com 40% dos votos, Rodrigo será o quinto eliminado do Big Brother Brasil 2019. O que vocês acharam? Concordo com a eliminação de Rodrigo? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo.